As lutas que você encampa hoje, tá ligado? Qual que você sobrevive dela, assim? O que que o galo hoje sobrevive? Você faz eventos, você faz palestras? Eu continuo fazendo entregas, morou? Só que eu não consigo mais entregar pelos aplicativos, que eu tô bloqueado desde... Eu tenho dois anos já. Você tirou seu corre. É, na Uber eu fui bloqueado oficialmente, a Uber Eats não existe mais, tá ligado? E nos outros aplicativos, no iFood e na Rapp, eu fui bloqueado na época de forma branca, né? Que é o bloqueio branco, é... Você não é bloqueado oficialmente, mas você para de receber pedidos ali. Você fica online, mas não recebe mais pedidos. E isso é... Não é um segredo, tá ligado? Por exemplo, se você recusa uma entrega na iFood, você fica 30 minutos sem receber um pedido, ou uma hora sem receber um pedido, que é um castigo porque você recusou aquele pedido ali, se ligou? Então, eu tô bloqueado desde essa época aí, mas eu faço entrega particular, porque antigamente os motoboys faziam isso, mano. Você precisa que eu entregue uma caixa, você me liga, embrulha a caixa, aí eu pego a caixa e entregue a caixa. Cara, eu posso ter o Galo entregando um bagulho pra mim? Não tão assim, parça, porque pra mim ficou arriscado. É, não tá tão fácil, parça, porque eu não tenho como confiar. Não é qualquer pessoa que vai ligar pra mim, vai falar assim, ô Galo, entrega um barato pra mim. Eu não sei quem é, parça, eu não sei o que tá dentro da sua caixa. Mas você tem os seus clientes ali? Eu tenho os clientes que eu fiz e que eu coisa, aí vira e mexe aparece uma live ou uma palestra pra fazer, o pessoal remunera. Eu criei o Apoia-se, tá ligado? Ah, você tem o Apoia-se. Apoia.se barra Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Da hora. Que é por onde eu consigo tanto fazer a... Porque assim, fazer a luta é um trampo. Você tá ligado, parça? Você fazia o trampo lá da cara, os amigos lá. Quantos manos você não colocou ali? Quantos escritores você não colocou pra andar ali? 57. Aquilo ali era um trampo, ia até Pinheiros, era em Pinheiros, né? Era em Pinheiros, ia de busão. Porra, era um trampo, mano. Eu tô rindo o computador no braço, velho. Porque... Pô, aí. De um amigo meu, porque eu não tinha computador. A gente fazia os textos e os desenhos e eu levava o computador, porque não tinha HD nada. E lá descarregava. Você vê, parça. Olha aquele trampo qual é importante. Eu lembro que eu estudava no céu, não sei se você vai lembrar dessa fita aí, e você foi dar uma palestra no céu butantã. Ah, eu fui em todos os céus na época. E eu fiquei ouvindo lá, e aí... É muito louco esse bagulho, porque você não sabe que você pode ser inteligente. A minha percepção de um cara inteligente era alguém branco, vestindo um jaleco branco, de óculos. A minha percepção de alguém inteligente era um cientista, um médico, algo assim, um escritor, tá ligado? Aí, de repente, tava você ali, escritor. Eu andava muito com o do Gueto Chabás, você conhece? Sim, o Gueto Chabás é bom. O Gato Preto, tá ligado? O Gato Preto, meu parceiro. E aí eu via os caras sendo aplaudidos na cooperifa, eu via você dando palestra, escrevendo um livro. Eu li o Capão Pecado, certo? Eu falava, que parça, pouco pra nós, dá pra me ser isso aqui. Então, ou seja, olha o trampo que é feito, que não é remunerado e que você acerta várias pessoas. E é um trampo, parça. Às vezes você corre o risco de perder a família, mano, no meio desse bagulho. Porque a sua família fala assim, e o dinheiro? Porque a sua família tá lá, e o dinheiro? E aí, Ferreira? E o dinheiro? E o dinheiro? E aí o filé de figa do malandro? Eu já terminei uma palestra na Zona Leste que o mano armado queria me matar no final da palestra. Por eu defender a nossa classe. Por eu falar de favela. E o cara queria me matar. Sorte que eu tava com o mano de quebrada, que tava armado também, o Carlos Posse, o Bolha, o meu amigo. E ele falou assim, mano, aqui você não arruma nada. Ele puxou uma pistola pro cara no elevador. Falou, aqui você não vai arrumar nada. E o cara tava armado o cara queria me matar. Um cara preto de quebrada por eu falar que a quebrada tinha que se revolucionar. Vai ver. Ele era um cara que ele não aceitava porque ele falou, mano, o meu patrão me trata muito bem. Eu não aceito você falar do meu patrão aqui. Foi um bagulho surreal, velho. Eu ia morrer porque eu falei do patrão do cara. Você tá ligado? Vai vendo. É muito louco, né, mano? Ó que louco. E quando você criou a Onda Sul, quantos moleque não usavam essa bombeta pra se proteger, parça? Pra se proteger. Usava pra se proteger. Eu via. Eu via de enfiar na cabeça e falar, opa, aqui não, mano. Capão. Tá vendo aqui, ó? Capão. Cuidado. Tá ligado? Não mexe com nós. Então, ou seja, olha o tanto de trampo que nós faz pelos outros. Você tá ligado? Pelas pessoas ao redor. Porque nós acreditamos. Não é que nós estamos buscando remuneração por isso. Nós acreditamos na parada mesmo. Mas é difícil fazer sem ser remunerado. Isso é um fato. O Wilson falou um negócio aqui do Negredo, muito importante nessa mesa, que ele falou assim, até informar a polícia que o rap, a literatura marginal é outra fita, a gente fez. Porque cada abordagem que a gente tinha, quadro em quadro, a gente falou, mano, eu sou do rap, eu sou da literatura marginal, é outra fita, é literatura, é rap e tal. Aí o cara, então, beleza, pai. Batia geral, mas não tratava como malandro. Até isso nós fizemos na quebrada. Hoje um cara do rap, ele é parado, é só ele falar, mano, eu sou do rap. Ele não tem que explicar muita coisa mais, tá ligado? Aí ele vai sofrer o preconceito que o rap sofre, mas ele não vai sofrer o preconceito de ser malandro, tá ligado? É foda isso. É um bagulho também que são ganhos que a gente nem vê, né? Hoje os caras chamam de impacto social. Quanto de impacto social o galo gera na luta dele, né? É isso. Quanto de impacto social. Recentemente fizeram uma camiseta sua, mano? Fizeram, mano, a Vivi, o João Gordo e o Lodi. Porra. Tá ligado? Fiquei mó feliz, mano. Porra, eu também, mano. Eu sou fã do João Gordo, da Vivi, do Lodi, tá ligado? O João Gordo eu acompanho desde a época da MTV e tal, das paradas lá. Eu tenho vivido uns bagulho na minha vida que é muito louco. Acesso, né? Eu escutei esse bagulho. Acesso muda a vida das pessoas, parça. E aí eu tenho acessado cada coisa, mano. Ou seja, poder estar ali num bate-papo com o João Gordo. O João Gordo ia viver e falar, pô, vamos fazer uma camisa aí pra fortalecer a luta. Pra mim, parça, pra mim é realização só pelo acesso da parada, moro? Sim, pô, a gente fica feliz, mano. Tem os nossos também por nós, né, mano? É. Ó, quem quiser a camisa, vai lá no www.rdpeido, certo? rdpeido.com.br e aí você faz a reserva da camisa e a entrega é feita pelos entregadores antifascistas, beleza? Pode, mano. E quem quiser contratar os entregadores antifascistas? Só entrar em contato, mano. Só dar um salve e... Tem uma plataforminha ou tem um site? Como que é? Tem o Instagram, certo? Você pode ir lá no Instagram, chamar a gente que a gente responde, troca ideia e tal e vê. A gente quer criar uma cooperativa, parça. A gente acredita nisso, moro? Um dia a gente tem o nosso próprio aplicativo. O que eu não acredito é que uma cooperativa dos trabalhadores tem potência para concorrer no mercado. Não dá. Porque é o mesmo mercado que nasceu para vender nós. Como que quem... O mercado que nasceu para vender nós não vai respeitar nós, moro? E você não vai fazer o que eles fazem. E nós não vai fazer o que eles fazem e nós não temos a gordura que eles têm para queimar. Você está ligado? Então eu acredito numa cooperativa que combate o mercado. Não numa cooperativa que concorre com o mercado. Eu acredito que o trabalho dos... A meta dos entregadores hoje é conseguir combater esse mercado de forma da gente conseguir entrar nele e recuperar uma demanda que é nossa, mano. Essa demanda sempre foi nossa. As entregas, isso aí sempre foi nosso, mano. Sempre foi dos cachorros loucos, entendeu? Os caras colocaram um logo e falaram, agora é nosso. Nós temos que tomar de volta, moro? A coisa é territorial a vida toda, né, mano? Eles querem tomar território, território. Então toma o território... A uberização é isso. Vamos tomar o território dos entregadores. Agora vamos tomar o território dos professores. Das coxinhas, velho. Eu estava falando aqui que o Saraiva do Rabibs tomou as coxinhas. Quem fazer coxinha não vai vender mais coxinhas porque o cara passa no metrô, ele põe um quiosquinho lá que frita... Só tem aquele fogãozinho com a mina ganhando uma merreca ali e a mina frita a coxinha o dia inteiro. Então é 20 coxinhas, 10 real, tá ligado? É isso. A uberização está indo por vários caminhos, mano. Tem um grupo de pessoas agora que fica na internet dando clique na internet. Você ganha para dar clique em propaganda. Tem gente que trabalha 12 horas nisso, mano. 12, 13, 14 horas. O cara viu o cara mostrando o carro, comprei uma Lamborghini dando clique. Ó aí, cara. Aí, caralho. E aí, essas propagandas e propagandas que a iFood fez, que outras empresas fizeram para poder trazer os entregadores. Ó, comprei uma Lamborghini. Tinha entregadores no começo que falavam, ó aí, mano, o que eu comprei? Estou fazendo entrega de Hornet. Aí os entregadores, ó, entrega de Hornet. Entendeu? As coisas que mexia com nós, as armadilhas, né? É, as armadilhas. As armadilhas. Mas há 23 anos atrás, quando eu montei a marca, eu sofri muito com isso, cara. Porque eu falava de autogestão, todos os caras falavam, ah, vai ser foder, me dá meu Nike e já era. Tá ligado? Os caras batiam sujeira comigo. Os próprios caras do movimento. Eu era um estranho no movimento, assim, é um patinho feio, tá ligado? Pode crer. E eu acho que não existe outro trabalho a não ser construção. Por isso que o programa chama Ferres em Construção. A hora. Não existe outro trabalho era não ser construir, mano. Tá ligado? O trabalho de você pegar, de você receber aquele apoio, é uma coisa. Mas o trabalho de você construir, mano, tá ligado? Não pegar o tênis que o cara tá te dando, não pegar só... Pegar também, beleza, mas fazer o seu. Tá ligado? Eu acho que é um caminho de autogestão que a periferia tem todo o poder pra fazer. De se controlar, tá ligado? De falar, mano, nós vamos fazer o controle nosso. Quem não se controla é controlado pelos outros, velho. Tá ligado? Não tem muita alternativa, né? Pode crer. E vocês pretendem fazer um aplicativo dessa... Sim, quando a gente tiver o fator mais importante que eu considero que é a consciência de classe. Os entregadores precisam ter consciência de classe pra gente ter um aplicativo que não... Porque imagina assim... Ô, valeu, mano. Porque você imagina assim, ó. Calcula comigo na caminhada. O PT de 2002 a 2010 e a 2014 ele trouxe um monte de demanda da hora pra favela. Certo? Qual que foram essas demandas? Trouxe luz pra... Eu vi minha família... A luz chegou na cidade da minha família, minha mãe é de Monsanto, na Bahia. Uma cidade depois de Canudos. Minha família viu a água chegar lá, com os caminhões pipa. Viu a luz chegar com luz pra todos. Eu fui mexer na internet a primeira vez num telecentro. Você tá ligado? Eu estudei no céu. O céu, mano, o céu parecia um paraíso, parça. Tinha uma biblioteca gigante. Eu roubei o ao vivo do Corredor da Morte do Mimia Bujamal da biblioteca do céu. Você tá ligado? Eu tinha 13 anos. Você tá ligado? Tinha pista de skate, tinha teatro, tinha cinema, tinha piscina. Morou? Tinha uma comida decente. Certo? Tinha eventos. Tinha eventos. Eu lembro que eu fiz uma oficina de MC com os MC que veio da Alemanha. Você imagina, parça, esse bagulho, mano. Você vê um cara da Alemanha vindo na favela. Parece um alienígena, cara. Porque o Playboy, ele nasce num apartamento, aí ele olha pro mundo. Mesmo aqui, ó. Nós tá no alto aqui. Mas nós só vê barraco, né, parça? Nós não vê o horizonte do mundo. Não tem o céu, não tem nada. Não tem nada. O Playboy, ele olha lá do apartamento, o mundo não tem fim. Aí com cinco anos de idade ele vai pra Disney, ele olha o mundo bem pequenininho. Ele vira um desbravador, mano. Ele quer conhecer esse mundo todo. Nós abermos a porta da favela, nós não é de cara com esgoto, irmão. Parece que nós pode ir até ali, a rua de baixo, nós fica com medo. Nós vira bicho do mato, tá ligado? Então, ou seja, acessar as coisas. Quando vinha um cara da Alemanha, fô, Alemanha? Então a Alemanha existe mesmo, parça. Não é caô. Esse bagulho de tudo que fala aí existe. Então, olha o tanto de coisa que tinha da hora ali, tá ligado? Trouxe várias demandas da hora. O que que aconteceu, parça? Quando a coisa começou a dar merda, porque você avança pra cima da burguesia e a burguesia vai fazer um sentido de proteger, porque agora eles não são mais revolucionários, eles são reacionários, eles vão proteger o que eles têm. O que que eles vão fazer, mano? Eles vão barrar isso daí, mano. Eles vão fazer ofensiva pra parar isso daí, tá ligado? E fizeram o que fizeram com o Brasil, tá ligado, mano? Tá lá, tá registrado. Não preciso nem falar. O bagulho tá registrado o que eles fizeram. Então, qual que é a parada, mano? Se a gente fizer uma cooperativa agora, seguindo, aprendendo com situações que aconteceram. Se a gente fizer uma cooperativa agora, a gente vai trazer uma demanda da hora pros entregadores. Os entregadores vão ganhar bem no começo, depois a burguesia vai fazer uma investida, a iFood vai fazer uma investida, nós vai se ferrar. Em vez de os entregadores entender que o problema é o capitalismo, eles vão achar que o problema é a cooperativa, parça. Sim. E aí eles vão fazer uma luta contra a própria cooperativa. Vão dizer que a cooperativa tá fazendo errado, que tá botando dinheiro no bolso, corrupção, e aí sai escândalo de não sei o quê. E aí nós vivemos a mesma coisa que nós vivemos. Porque eu acho que nós não precisamos passar por venenos que a gente já viu outros camaradas, outros companheiros passarem. Morou? A gente aprende com isso e fala, não, aqui eu não vou. Você já olhou revoluções o suficiente pra saber o crucificar e buscar... A merda, aonde que dá merda. Então, por ali eu não faço. Então, pra mim, a cooperativa, antes de tudo, precisa formar, ter consciência de classe. O Mujica fala assim, o problema da esquerda na América Latina foi que a esquerda na América Latina formou consumidores, irmão. Nós tínhamos que ter formado cidadão, cara. Porque a gente precisa de conquistas que a burguesia não pode tomar, mano. Quando eu li o seu livro, eu li o seu livro e falei, como que a burguesia vai tomar aquelas ideias de mim? Não vai, parça. Agora eu sei que eu posso ser inteligente porque o Ferréz lá do Capão Redondo é um cara inteligente, lançou um livro, o Maruco é foda. Eu posso ser foda também. A burguesia não tem como tirar isso de mim. Tá aqui. Tá aqui, parça. Agora o Nike, a Hornet, a Picanha, os caras tiram com uma facilidade, parça. E não é disso que nós precisamos, pra ser sincero. Sabe por quê? Porque calcula assim, olha o poder que nós temos. Se você jogar resto de porco na favela, nós faz feijoada, mano. Se você jogar resto de porco em Moema, eles fazem cara de nojo, irmão. Nós tá na frente na luta. E nós tem visão de guerra, mano. É isso? Nós não tá de chapéu outro lado, não. Nós não tá de chapéu, parça. Eu tô vendo os caras desabando de um lado, eu falo, ô irmão, você já era pra tá reagindo, dando tapa na cara do outro. Você tá moscando, tá tomando, tá tomando. Então assim, a visão nossa de guerra, nós foi criado numa diversidade fodida, onde a falta fez a gente ser mais duro, mano. Tá ligado? Tanto que uns amigos meus que vêm de fora, aqui vem um americano amigo meu, aí nós tava num baile e falou, mano, podemos ir embora, podemos ir embora. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, parece que vocês vão tudo sacar um arma e um vai matar o outro, porque tá todo mundo... Mas é natural, tá ligado? É o normal. Passa um carro, você... Pá. Passa uma moto, você... Pá. E o cara ficou em choque. Ele falou, viado. Aí eu fiz até um conto depois sobre isso, onde desce um cara todo com sujo de sangue, com avental, pá. Aí depois sobe outro, ó, tira a cabeça. Não, tira a cabeça. E era um porco, que os caras estavam batendo no bar. E eu deixo o americano pensar que... O jornalista, no caso, pensar que era um esquartejamento, tá ligado? Porque o cara, ó, eu quero o rim. Aí o cara, nossa, meu Deus, vamos tirar o rim do cara, tá ligado? Vamos vender o rim, mano. Terceiro mundo é foda. Entendeu? Então, a gente brinca com esses temas, né? Na nossa literatura. A gente tá... Você sabe que na época eu ouvi uma crítica, quando eu li o livro, eu fui conversar com o pessoal, a pessoa, é, mas o livro do Ferréz é meio estranho, parece que o Ferréz tava sentado numa calçada e tava escrevendo o que tava passando. Eu falei, mas caralho, não é isso? Caralho. Não é isso? É o melhor elogio que tem. É, não é isso, parça? Não é isso? Fazer um pedaço da vida. É isso, parça. Pra ficção é muito difícil. Muito louco. É muito difícil. Muito louco. Gratidão, parça. Gratidão por essa luta aí, que pra mim foi importante. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra ferréz. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferréz em Construção. Beleza? rumble.com barra ferréz.